Eu conheci no porto dos piões Um bom vaqueiro, velho e traquejado Com ele eu aprendi muitas lições Naquele tempo em que reinava o gado Eu não sabia o que era um berrante Desconhecia uma vaquejada Porque eu era um principiante Neste negócio de tocar boiada Vai, vai, vai Vai saudade antiga, vai buscar Quero rever Tropas e boiadas a passar Ele contou-me de suas andanças E das festanças em sua chegada Moças bonitas Onde perder o seu amigo e irmão Vai, vai, vai Vai saudade antiga, vai buscar Quero rever Trovas e boiadas a passar Caro menino Caro menino eu posso ser seu pai Você começa a passar A sua vida agora Mas amanhã quando você crescer Irá lembrar também da minha história 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 esta que está escrita Em uma página empoeirada Você agora é parte do meu livro Que se intitula Que se intitula Tropas e boiadas Vai, vai, vai Vai saudade antiga, vai buscar Quero rever Trovas e boiadas a passar Vai, vai, vai Vai saudade antiga, vai buscar Quero rever Tchau, tchau